Seu Paulo, você pode? Você pode estar ligado Ah, tá bom, obrigado Merda, merda Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Pelo Senhor, abençoa Receba Receba esta alma Receba a alma de Paulo Céu Em nome de Jesus Que Deus conforte todos os seus familiares Aninha Michelle Max Douglas Paulinho O Douglas, seu irmão E que ele se encontre com Com seus papais Seu Antônio e Dona Efigênia Em nome de Jesus, amém Obrigado O Douglas, seu pai, filho e Espírito Santo de Deus O Douglas, seu pai, filho e Espírito Santo de Deus Amém, Seu Senhor de Deus Amém, Seu Senhor de Deus